Olá, eu me chamo Nathalia Oliveira, sou maquiadora e hoje eu vim trazer para vocês uma proposta de como incrementar a sua fantasia de carnaval utilizando uma maquiagem simples e divertida. Vamos acompanhar? Agora que vocês já viram a minha falta de habilidade para dançar, vamos fazer o que eu realmente sei, vamos maquiar? Bom, eu pensei numa maquiagem para a gente fazer fácil, divertida. Com a pontinha do pincel, eu vou molhando na sombra que eu estou utilizando, que é uma sombra líquida, e eu vou carimbar na minha pálpebra vários pontinhos. O brilho, o glitter, o reflexo, ele está super em alta, então eu vou dar uma incrementada no que a gente já fez. Para quem não sabe qual material utilizar para colar pedrinhas, strass ou aplicações no rosto, o material mais indicado é cola de cílios. Para deixar esse olho um pouquinho mais alegre, vamos pintar também a parte de baixo, fazer uma linha d'água colorida que está super em alta. Proposta finalizada, o que vocês acharam? Lembrando que quem manda nessa maquiagem é a sua criatividade. Então utilize os produtos que você tem em casa, aquele glitter que faz tempo que você comprou e você nunca usou, aquele esmalte colorido que você não sabe o que fazer, faz a pontinha da unha, um de cada cor, fica super legal. Pega um adereço bacana de cabelo, uma tiara, uma faixa, umas flores. E chama a família, chama todo mundo e vamos curtir esse carnaval no bloquinho unidos no sofá. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e boa folia! Tchau, tchau!